Aqui tem quatro pacotes de tapioca de um quilo, no caso 40 pacotes, e dois da de meio quilo. Dez quilos de castanha assada, dez de castanha do Pará, cinco quilos de castanha de caju com sal, a sem sal, pedido que for para depois, e nozes, a extra laje, que é a imperia, cinco quilos, pedido completo aqui. Essa é a distribuidora que a gente pega aqui as demais castanhas, aqui em Guarulhos, o depósito deles. E é isso, galera. Estou indo lá para a loja agora, para desaziar e abastecer as nossas bairras. É isso aí, galera. Já retirei o pedido aqui da loja. Agora estou retornando para casa. E é isso. Esse é o único distribuidor que a gente trabalha assim diretamente. É isso aí, galera. Agora, agora retornando aqui para a loja. Minha esposa está lá. Daqui a pouco eu chego aqui bem próximo, né, essa distribuidora de castanha. Não deu para gravar muito porque eu estou sozinho no veículo, não tenho suporte. Mas, fomei aí, espero que vocês gostem, né, curta também um pouquinho. Tudo é trabalho, né. Está indo aí castanha, nozes, castanha do Pará, tapioca, entendeu? Castanha de cajou com sal, assada, sem sal. São produtos essenciais aí que não podem faltar em uma loja de produtos naturais, tá. E é isso, galera. O negócio é trabalhar, ter fé em Deus. Ter persistência, garra, determinação. Entendeu? Obrigado aí a todos que acompanham nossos vídeos, que curtem, que compartilham também. E outra coisa também é... A maioria das pessoas que estão assistindo nossos vídeos são não inscritos. Então, você que chega até os nossos vídeos aí, que está assistindo, não custa nada você se inscrever, dar um like aí, entendeu, curtir e tudo mais. E as pessoas que estão inscritas também no nosso canal, assistir e compartilhar também. Tá bom, pessoal? Vocês fazendo isso daí, vocês nos ajudam também. E o YouTube vai entender que os vídeos são relevantes e vai recomendar outras pessoas. Já estou aqui próximo de casa, né, cheguei bem pertinho. É... O dovilho aqui tem sete faixas. Tá. Esse é pra só parar de gravar aqui, eu vou entrar, tá bom? Vou entrar aqui no bairro já já. Já cheguei aqui na loja. Tá aqui as maravilhas. Agora a gente vai repor 10 quilos do Pará, 10 da assada, são as que vendem mais. As tapiocas também. E é isso aí, agora nós vamos arrumar. E é isso aí, agora eu vou entrar aqui no bairro já 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 já